Nos dias de hoje a profissão DJ é cada vez mais reconhecida e nós vamos agora saber um pouco mais sobre esta arte que tem cada vez mais aficionados, não é assim Helda? Sim. Imaginemos que eu agora queria me tornar DJ, pronto. A primeira coisa que eu teria que fazer certamente era um workshop. Sim, no mínimo, seria um workshop. E o que é que se aprende de um workshop num curso DJ? Vamos aprender as coisas básicas como ligações, nomes, as técnicas base, tudo para começar e se for necessário comprar um equipamento e começarmos sozinhos em casa basicamente. Então nós vamos começar por colocar a agulha, fazer a procura e a marcação de um som, está bem? Ok. Portanto, na agulha, deve-se segurar aqui com estes dois dedos. Ok, assim. Exatamente. Então eu coloco aqui a agulha, como não está a tocar, vou fazer a procura e assim que encontro o primeiro som, tento parar o mais próximo possível. Ok. Mão direita e depois coloco aqui a minha mão esquerda, portanto, para aí o mais próximo possível. Em seguida, vamos tentar perceber se esta está mais rápida ou mais lenta em relação àquela. Ok. Estão utilizando aqui a técnica. Eu vou ajudar. Está bem. É melhor. Muito bem. Vamos colocar aqui uma... Posso ir? Posso mandá-la? Sim. Ótimo. Ok. Ok? Pareces certos para já? Sim. Ok. Ok. Está a começar a ficar um pouquinho mal. Esta está lenta. Vamos sempre parar. Ótimo. A mesma coisa. Agora está. Ok. Feito. Ok? Depois disto tudo estar feito, ou seja, quando eu decidir que isto está com velocidade idêntica àquela, o que é que eu faço? Lento novamente e começo então a mistura. E depois começamos a subir o fader. Que é isto aqui. Ok. Está bem? Está bem. Fontes. Esta? Esta. Ok. Isto é basicamente a mistura com a equalização básica. Está bem? A mistura básica. A mistura básica. Ah, já não vou querer fazer um diálogo contigo. Isto é a parte básica. Ok. A parte básica. Só isto. Então vamos ver agora as diferenças ali um bocado nos leitores. Ok. E vamos fazer a mesma coisa basicamente só para ver. Os leitores que são aqueles. Exatamente. OK. Tchau, tchau Helder, eu não vou dizer que foi fácil porque não foi, é muito complicado decorar todos estes botões Nós tivemos uma evolução dali dos giradiscos para aqui, para o leitor de CDs E eu quero que tu me digas qual é que achas que é o meu sentido rítmico Para aquilo que eu consegui perceber, acho que seria super fácil ensinar Uma vez que até apanha tudo muito rápido e tem ouvido Como é que tu conseguiste perceber isso? Percebe-se porque antes de eu falar eu percebi que havia algo errado quando a música fugia, por exemplo E então aí já conseguimos saber logo se a pessoa tem noção de algumas coisas Como por exemplo se a música está certa em termos de velocidade com a outra Portanto, por aí consegue-se saber já qualquer coisa Quem sabe se não pudemos ver uma DJ Marta Rodrigues nos clubes, não é assim? Sim, pode ser que sim Sim, pode ser que sim Sim, pode ser que sim Sim, pode ser que sim